Nós temos aqui na Assembleia Legislativa a honra de receber este grande compositor, intérprete, cantor Wilson Paim, nosso amigo, parceiro. Mais de 2.500 músicas, sendo 470 delas oficializadas. Por isso, Wilson Paim, é uma honra te receber aqui. E especialmente, Wilson, essa luta que é de vocês, dos nossos intérpretes e compositores gaúchos de todos os gêneros, no projeto 1 Barra 2016, que destina que as rádios AM e FM do Estado do Rio Grande do Sul divulguem o trabalho dos nossos compositores intérpretes. 20%, portanto, para que as rádios rodem música de compositores intérpretes gaúchos. Por isso, Wilson Paim, dizer da alegria em te receber. E importante é a tua manifestação, já que eu sou teu fã, teu admirador, por isso a tua fala é importante nesse momento. Eu posso garantir para você o seguinte, nós, compositores, nós, cantores, nós que andamos, não somente no Rio Grande do Sul, levando a nossa musicalidade em todos os recantos desse país, nós fizemos um trabalho, um trabalho gaúcho, um trabalho sério, um trabalho nativista, que nós aqui temos a nossa grande ramificação musical. Ela não vem somente do tradicionalismo, ela vem do nativismo, mas aqui nós temos música do Rio Grande do Sul, de todos os gêneros, pode ser o samba, pode ser o rock, pode ser o pop, pode ser o funk, enfim, mas toda a música feita no Rio Grande do Sul, consumida no Rio Grande do Sul e também fora do Rio Grande do Sul, poderia ter essa lei aprovada para que a gente pudesse ter muito mais vontade de fazer as coisas, muito mais vontade de compor. Eu acho que é assim. Essa PL é muito importante, deputado, muito importante para nós. E eu te pergunto, se tu conte para todos nós, rapidinho, a tua passagem na Bahia, quando você chegou ao taxista, o que ele lhe disse? Em 1989, eu cheguei no aeroporto em Salvador, peguei um táxi, o taxista disse, bom dia, eu disse, bom dia, ele me disse, tu és gaúcha? Bem-vindo à Bahia. Vou colocar uma música para você aqui. Não vai ser música gaúcha, mas vai ser música baiana. Aqui, nas nossas rádios, mais de 30% tem a obrigatoriedade de rodar a música baiana. As rádios, então, entendo que 30%, naquela época, a rádio baiana tinha a obrigação de rodar o trabalho genuinho da Bahia. E é o que nós queremos do Rio Grande do Sul. Aqui, é 20%, né, deputado? 20%. 20%, gente, ninguém está tirando dinheiro de ninguém. Vocês não vão deixar ele pagar. Só que o que vocês pagam, muitas vezes, músicas minhas rodam, músicas do Regis, como ele relembrou agora, fomos na sala conversando sobre o Veres Marques, outros cantores, outros compositores. Muitas vezes, rodam uma música nossa aqui e esse dinheiro, muitas vezes, não fica aqui. Ele vai embora. Ele vai embora. Por quê? Porque, é claro que existe uma tal de Crowley. Quem conhece, quem está assistindo esse vídeo, sabe que eu estou falando da Crowley. Essa Crowley é uma fria. Isso aí é uma coisa horrorosa, isso tem que acabar. Então, peço uma força a todos os compositores, os autores, cantores e intérpretes que estão ouvindo, que estão assistindo esse vídeo agora, principalmente nossos parceiros deputados. Bote nessa lei. Ninguém está tirando dinheiro de ninguém. Vocês não vão deixar de pagar. Simplesmente essa lei diz. O dinheiro, 20%, fica para nós. Isso é muito, muito, muito importante. Falo com vocês. Estamos juntos nessa luta em defesa do intérprete, do compositor gaúcho, de todos os gêneros juntos. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.